Deixa eu trazer o nosso especialista, ele é economista, ele traz aqui para a CNN uma análise sempre muito apurada, ele é advisor de diversos conselhos de muitas entidades, estou falando do Aude Cunha, ele já está aqui conosco. Meu caro, tudo bem? Muito boa tarde, obrigada pela presença. Obrigado a você, Daniela, boa tarde a você e quem nos assiste. A gente estava trazendo apurações aqui, eu e o Nakagawa, e o senhor já estava nos acompanhando. Eu trago aqui essa nota do Edinho Silva e faço aí a ressalva de que quem deu essa ideia de oposição entre responsabilidade fiscal e ação social foi o próprio Lula ontem nesse discurso que causou tanto ruído. Aqui o que se tem é o PT tentando colocar a bola nos termos corretos, para que a gente possa tratar desses assuntos. Mas eu já vou pedir para que o Nakagawa venha para cá, porque ele trouxe um ponto, Cunha, muito importante, que é o seguinte, houve além, depois, fechou o mercado, você vai falar com os grandes agentes, e houve uma percepção de que além, claro, do reflexo dessa fala mal colocada, quanto a isso não tem dúvida, mas houve uma espécie de efeito rebote pelo desencanto com o resultado da eleição, uma espécie de desforra, digamos assim, que acabou ampliando esse movimento do mercado. É possível dizer que isso existiu? E aí, o que esperar dessa relação que precisa ser pragmática? Afinal de contas, a gente está falando de gente que está gerindo dinheiro alheio. Acho que me fiz entender, a palavra é sua. Não, sim, Daniel, eu acho que é normal que você tenha, a gente está no calor ainda das eleições que ocorreram, que as pessoas tenham preferências políticas, enfim, mas eu acho que é hora de se ter racionalidade, bom senso e olhar para os fatos como eles são. O fato concreto é que o Brasil vem com déficits primários, gastando mais do que arrecada, desde 2012. Esse ano ele deve fechar com um pequeno superávit nas contas públicas pela primeira vez, mas todos sabem que esse resultado, ele ficou dependente de crescimento de receitas por conta da inflação, tanto no governo federal quanto estados, por se segurar despesas com um funcionalismo que é difícil segurar por muito mais tempo, teve o prolongamento de gastos com os precatórios, então já era uma situação, para qual fosse o vencedor no próximo ano, difícil. E é, portanto, em cima dessa situação, que algo objetivo, que é uma proposta de PEC, que tira todo o Bolsa Família do teto de gastos, e que, portanto, estando fora do teto de gastos, sabe-se lá como que ele vai ser reajustado daqui para frente. Cunha, posso te apartar um pouco? Porque eu acho importante para você, como tenho aqui essa sorte de ter você, eu quero espremer o máximo para a gente fazer puro suco de didatismo, né? Porque o que significa na prática? Você excluir o Bolsa Família do tal do teto de gastos, que é mais ou menos ali, gente, o seu saldo bancário. Olha, eu tenho isso para gastar, se eu gastar mais do que isso, eu estou no vermelho e eu não posso. Quando você tira, você está tirando uma despesa que é permanente, né, Cunha? É algo que espera-se, por ser um programa de Estado, ou seja, do país e não de um governo, que ele seja mantido. E esse é um dinheiro que você tem que ter no longo prazo, perfeito? Por que isso faz tanta diferença para o mercado? Faz diferença porque é uma despesa que não estará mais limitada ao teto ou qual seja a nova regra. A gente não sabe se ela pode crescer pela inflação, mais que inflação. A gente já teve toda essa discussão, por exemplo, sobre reajuste de salário mínimo, que ainda está dentro do teto. Vamos lembrar que recentemente já tinha se tirado também, os precatórios tinham sido prorrogados, o próprio Fundeb para educação. Com esta manobra se abre dentro do teto uma despesa adicional. E eu diria que mais, é que nós não sabemos qual vai ser a regra fiscal para o próximo ano. Então, tem um somatório de indefinições junto com a própria indefinição de qual vai ser a próxima equipe econômica, que se somam. E eu acho que trazem, sim, uma preocupação real. Tem uma base real de preocupação do ponto de vista fiscal e que onde daí as palavras do presidente, a definição da próxima equipe econômica é muito importante. Eu entendo que palavras que falam sobre responsabilidade fiscal são importantes, controle de gastos, mas todo mundo que vai querer ver é na prática como isso vai funcionar. Qual é a nova regra fiscal? Qual é a equipe econômica? Quanto vai ser efetivamente colocado fora do teto de gastos? Então, são essas respostas que vão acabar tranquilizando, eu diria, o mercado. E aí, excelente gancho, o que o senhor me deixa, porque é o seguinte, você diz, as respostas concretas. Ok, eu quero ver a PEC, eu quero ver o texto, eu quero ver o prazo, eu quero ver a fórmula e eu quero o nome do ministro. Qual é o limite da paciência? A gente costuma dizer, quem analisa política e economia, que todo governo eleito tem um período de lua de mel. Esse período de lua de mel, geralmente, se fala em torno de 100 dias. Esse não vai haver, já está claro que não vai ter. Qual é o tamanho da paciência que esse discurso de vocês sabem o que eu fiz no meu verão passado, que o Lula está dizendo, eu entreguei superávit primário, eu sempre deixei dinheiro, eu aumentei as reservas. Mas esse discurso, o estoque de paciência com ele, me parece que está muito curto, se é que ele existe. Você tem toda a razão. Eu acho que nós temos um cenário bem diferente do que foi o início do governo Lula, no primeiro governo lá em 2002, 2003. Nós não temos mais China crescendo a 12% ao ano, que era o quanto a China crescia. Isso impactou commodities, um ciclo longo, preço subindo, no Brasil se beneficiou muito, China está crescendo próximo a 3%. O mundo todo está num cenário de taxa de juros mais alta, retração global. Então, o cenário global já é desafiador para o Brasil. E nós temos também um cenário, como eu falei, que nós viemos há muito tempo, com déficit primário, recém conseguimos mais ou menos equilibrar as contas. O Brasil também já tem uma carga tributária alta para o seu nível de renda per capita. Nós temos aí 33%, 34%, que para o nível de renda per capita do Brasil é alto. Então, também não é simples aumentar gastos e aumentar receitas, carga tributária lá na frente. Então, eu acho que é um período curto, como você falou. Essas definições de qual vai ser a PEC, qual vai ser a equipe econômica, e não só, eu diria, a equipe do Ministério da Economia ou do novo Ministério da Fazenda, a definição, nós vamos ter efetivamente Ministério do Planejamento, o Midic, quem que vão ser, vale lembrar que, por exemplo, no governo Dilma, nós tivemos Joaquim Levy no início, um nome bem respeitado pelo mercado, mas essa coordenação, logo depois, ao longo de um ano, não funcionou. Então, eu acho que é esse espectro mais amplo de definição de PEC e todo o time econômico que vai dar uma sinalização mais clara para o mercado. Eu vou explorar de novo esse gancho que você me dá, porque ele é valioso. Se você me pergunta como repórter, Daniela, você aposta que vai ter Ministério do Planejamento? Sim, e que vai haver Ministério da Indústria e do Comércio? Sim, mas o que o nosso superaúdio está nos dizendo aqui é o seguinte, não adianta você ter um ministro da Fazenda que sinalize com responsabilidade fiscal se você vai ter um planejamento que aponta para uma gestão mais, digamos, muito benevolente, em especial até com gasto público também, que é uma fonte de consumo das receitas do Brasil pesadíssima. E também, por que ele fala do Ministério da Indústria e do Comércio? Porque se você vem com um ministro que vem na base da isenção, por exemplo, olha, a gente vai isentar aqui um monte de imposto para gerar emprego, para a indústria engrenar, a indústria vai achar ótima, mas isso significa menos dinheiro em caixa. O que ele está nos dizendo é que essa estrutura precisa se conversar como um todo. E isso tem a ver com o fato de ser Lula ou com o fato de que o cenário que a gente tem é muito mais complexo do que era em 2002 e do que era, inclusive, em 2018, quando Bolsonaro assumiu. As pessoas esquecem e o Bolsonaro trata como se tivesse recebido o governo da Dilma, mas o que Henrique Meirelles fez foi um esforço hercúleo e depois de dois anos de PIB para baixo, conseguiu fazer o Brasil imbicar um pouquinho para cima, exatamente com essa regra que está caindo agora, que é o teto. Eu acho que é uma combinação das duas coisas que você falou. Tem um histórico, apesar do presidente Lula sempre puxar mais para o que de 2003, 2010, nós tivemos um histórico posterior da administração do PT, sobre a ex-presidente Dilma, que teve uma expansão de gasto grande ali em 2012, 2013, 2014, depois nós tivemos uma recessão muito grande em 2015, 2016. Então tem essa memória, esse receio do mercado e, ao mesmo tempo, é um cenário externo bem mais adverso. Nós não temos o mundo numa fase de crescimento acelerado. Lembrando que você comentou da gestão do mesmo ministro Meirelles, do governo Temer, o teto de gastos cumpriu um papel muito relevante, porque ele deu este controle. Você não dependia das decisões individuais do ministro da Economia, do Planejamento, do próprio presidente. A regra fiscal, ela dá esse benefício, ela dá uma informação clara. Ela fica acima da vontade individual do gestor público. Quando nós não temos mais essa regra, a pergunta é, qual será a outra regra? Agora, para de novo, e aí eu já aqui aviso que vou liberá-lo, claro, a gente está explorando o tempo todo aqui que ele tem, mas é que eu acho que é importante deixar claro, e aí nesse esforço de honestidade, análise crítica, e fundada nos fatos que a gente tem aqui na CNN, o fato é o seguinte, né, Cunha, o teto mesmo, gestado, idealizado e deixado de pé pelo Meirelles, foi demolido neste governo, seja pelas circunstâncias externas, pandemia, que necessitou do orçamento de guerra, uma série de fatores você pode colocar aí, seja pelas decisões do presidente nesta última quadra de gastar o que dava e o que não dava por conta da eleição, o fato é que o teto tal qual deixado pelo Meirelles, ele já não existe há pelo menos o quê? Três anos? É, eu diria que ele foi sendo, né, foi se criando governo e congresso subterfúgios para fazer exclusões de despesas, principalmente nos últimos dois anos. O resultado fiscal, independente do teto, será bom nesse ano? Porque há uma combinação de controle de algumas despesas, como funcionalismo, a inflação ajudou bastante no crescimento de receitas, então esse é um aspecto positivo, quando a gente olha para os números, sem sombra de dúvida, apesar dessas exceções no teto, receita e despesas vão estar sob controle, mas nós já sabemos que nós não teremos mais esse nível de crescimento de receitas no próximo ano, provavelmente um PIB mais baixo, então são duas coisas que a gente precisa olhar, o limite para gastar e essa combinação de despesa e receita, e essas duas coisas não estão fechando na conta do equilíbrio fiscal para o próximo ano. Gente, deixa eu pedir para botarem ele aqui no nosso telão, eu quero me despedir do Aode Cunha, ele veio aqui dar mais do que uma entrevista, ele foi generoso com o nosso telespectador, que é o motivo pelo qual nós trabalhamos, para dar uma explicação desapaixonada e fincada nos fatos ao que aconteceu ontem e por que a gente deve viver esse momento de volatilidade daqui em diante. Muitíssimo obrigada, prazer recebê-lo aqui, volte mais vezes, até a próxima. Obrigado, Daniela, sempre um prazer estar aqui com vocês na CNN.